Música 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 Eu me amarei com a minha irmã Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Muito obrigada, bem-vindo ao Geológico Futebol Alcança, alcança, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego